Olha, mais de 10 veículos foram danificados e um motociclista ficou ferido. Este foi o saldo de uma ocorrência de furto de veículo na tarde de ontem em Florianópolis. Os aspectos positivos da ocorrência foram a prisão do ladrão, que foi detido por agentes da guarda de Florianópolis e entregue às autoridades de segurança, além da recuperação do veículo. O início da ocorrência foi presenciado pelo subcomandante da guarda, o Ricardo Pastrana, que transitava pela rua Deputado Antônio Edu Vieira, no início desta tarde. Ele conta que estava na fila, pouco antes da rótula da Selesc, sentido Armazém Vieira, quando percebeu que passou do lado dele, em alta velocidade, uma Ford Courrier. Após a rótula, o carro já atingiu dois veículos lateralmente. Ele seguiu como se fosse uma moto, pelo corredor, entre as pistas. Assim, o subcomandante iniciou um acompanhamento com a viatura e presenciou o condutor atingir lateralmente retrovisores e arranhar pelo menos outros dez carros. Em seguida, ele atingiu um motociclista que estava parado num cruzamento e só foi parar com o carro realmente mais à frente após atingir outros dois veículos. Neste momento, o Ricardo, da guarda municipal, conseguiu deter o indivíduo e colocou na viatura. Depois da detenção, o subcomandante ainda retornou para socorrer o motorista, que já estava sendo socorrido pelo SAMU e foi levado ao hospital governador Celso Ramos. Para finalizar toda essa bagunça, as autoridades policiais levantaram que o veículo foi roubado na Praia Mole. O condutor do carro foi preso em flagrante por furto do carro e dano ao patrimônio público e danos aos demais motoristas. Ele também vai responder por lesão corporal gravíssima no caso do motociclista. Isso sem contar que ele estava tão alucinado que ele simplesmente destruiu a viatura da guarda quando ele foi preso pelo Ricardo Pastrana. Uma verdadeira loucura ontem no trânsito em Florianópolis.